Foram quase quatro horas de julgamento. O júri popular foi composto por quatro homens e três mulheres. O réu Tiago Henrique Gomes da Rocha esteve no fórum do Jardim Goiás, mas se recusou a falar e não participou do julgamento. Dessa vez, ele foi condenado pela morte da estudante Vanessa Oliveira Felipe, que na época tinha 22 anos. O julgamento foi realizado um dia depois do aniversário da jovem. A minha vida tem sido muito triste sem ela. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Acabou tudo. Não só a minha alegria, mas da família inteira, porque era a minha única filha, mulher, e a Vanessa era tudo para mim. Esse foi o 29º julgamento do serial killer. A defesa trabalhou com o argumento de que Tiago é semi-imputável, ou seja, de que não tem consciência total dos seus atos. A intenção era de reduzir a pena. O crime foi em abril de 2014. Vanessa foi morta por um tiro pelas costas dentro de uma farmácia no bairro Goiá. Laudos confirmaram que a bala saiu da arma do vigilante. Depois de ser preso, ele também confessou o crime. Ele não se arrependeu de nenhum dos crimes. Não tem como perdoar? Não tem como. Não tem. Ele tirou a minha filha e, assim, naquele dia a minha vida também acabou.